E aí galera, beleza? Aqui na bala não é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Soulch Park The Stick of Truth E estamos aqui agora podendo encolher depois da missão dos anões, pra quem não viu o último episódio A gente caçou esses anõezinhos aqui, que agora acabaram virando uma espécie de amiguinhos nossos e tals E foi muito legal a missão, com exceção que nossos pais estavam fazendo besteirinhas e a gente teve que ver tudo Foi um desastre se você for olhar por esse lado, mas tudo bem, vamos embora Temos algumas missões pra fazer, vamos ver aqui, no caso eu tenho que forjar a aliança Falar com o Caio no quintal dele sobre como tomar o cajado das mãos do Clyde Sim galera, então, na verdade, acabou aquele momento da decisão de ontem, né? Que eu tive que decidir entre o Clyde e o Cartman, eu acho que influenciaria pouco mesmo no jogo E aí Silveira, safado, seu safado, vocês estavam fazendo... Nossa, vocês estavam, mano, vocês estavam fazendo sacanagem, velho Seus caras de pau, seus safados Nossa, mano, vocês me fizeram... Mano, caraca, vocês me fizeram censurar o vídeo inteiro, velho Que raiva, eu tô muito puto com esses velhos Bom galera, então é isso Desde já eu queria agradecer vocês a todo o apoio que vocês... Então vamos lá, filho Ah, pera, eu preciso abrir o mapa Então pessoal, eu queria já desde já agradecer o apoio que vocês vêm dando pra essa série, né? Ela não estaria correndo tão bem e eu não estaria mantendo ela se não fosse por causa de vocês Então sim, é tudo culpa sua Mas eu queria de verdade agradecer e pedir pra vocês continuarem com esse apoio Deixando o seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, beleza? É, tá bem ali no cantinho, eu não tô bem longe, então vambora Opa, caminho errado Vem stun Ah, pra quem... Vocês devem ter percebido que eu dei uma atualizada no... O que é isso ali? Gente, o que tem uma criança aqui atrás? Eu tô vendo Ah, tá, entendi Ele tá usando a... Pei do... Pei do... É, eu sei Vem stun, Cacete Opa, não, pera aí, a casa do... Opa, caralho, como assim? O pai do Caio ali, o judeu? Caralho, tem que colar aqui, mano Vamos lá, atrás do Caio no quintal dos elfos E vamos ver o que está acontecendo, galera O que vamos fazer para roubar o cajado É verdade, no último episódio descobrimos o nosso verdadeiro inimigo Que é o maluquinho que a gente deu uma trollada lá no começo do negócio, no começo do jogo Eu esqueci até o nome do viadinho Mas tudo bem Humães e Elves de Zoron Eu acredito que ele está mexendo com algo que ele não pode controlar Ele tem recrutado muitos dos nossos amigos e então O nosso único esperado é que a nossa facção é que a gente vai se juntar as forças F*** isso Nós não temos que se juntar com os alvos Você tem uma melhor ideia, o f***? Hães Você diz, Butcher Isso foi a culpa de Jimmy e ele se desculpa Oh, oh, nós estamos desculpando agora Como por que nós desculpamos para romper a rule de usar arcane fire magic? Sim Ei, isso foi a rule de humana, não o nosso Join forças, meu paladino, ass Só um bom Elves ou um Elves Por que você não desculpa o meu Elves em d***, Butters? Certo! Se nós somos humanos ou Elves É um pouco mais importante Se tudo de Zoron é desculpado por Zoron Nós vimos o que essa coisa verde faz Nós melhoramos descobrir uma maneira de impedir o clima Ou não haverá um mundo para lutar Mesmo se juntar as forças, não temos o suficiente guerreiro Então, nós recrutamos mais facções para nos juntar Os piratas, a federação E as garotas As garotas? Cale, as garotas não vão jogar com nós Sim, cara, nós não podemos convidar as garotas para fazer isso Não, mas talvez a nova criança A nova criança tem o poder que ainda temos para entender Ele faz amigos no Facebook mais rápido do que nós vimos Ele é muito bom em conseguir amigos no Facebook Eu lhe dou Find a maneira de conseguir as garotas para nos juntar Comandante do Zoron Eu vou lidar com as outras facções O resto de vocês, voltem às suas estações E preparem para a guerra Mano, a gente só se fode, né, velho? A gente é sempre o escravo de todo mundo nessa porra Mas tudo bem, né? Opa, nível 12 Temos novas melhorias e novas coisas Kyle, o Kyle é meu novo amigo O Kyle, o Cartman O Cartman é meu amigo, gente Bom, tudo bem Pera, o objetivo é falar com o Kyle A nova mensagem de Kyle Vambora procurar as meninas, né? As meninas estão aonde? Não é esse aqui Deixa eu ver Ah, elas devem entrar na escola, né? Não, peraí Vamos ver Putz, é melhor colocar em missões, né? E dar um duplo clique aqui, ó No recrutar as garotas Ah, tá Elas estão na prefeitura Talvez eu tenha Ah, tem fast travel aqui, ó Vamos dar um jump Um jump de fast travel até lá Deixe-me ver Ahn Tá, elas estão ali Onde é mais próximo? Aqui, ó Beleza, pessoal Então vocês viram que a gente vai unir forças Para vencer o nosso verdadeiro inimigo E por enquanto Meu amiguinho Ele está sendo o Stan, velho Que legal É, o Stan é fortinho Eu gostei do Stan Eu vou deixar ele por enquanto E eu tenho melhorias Mas eu vou ignorar Chegamos As meninas Bom, já chegamos na porrada já Vixe, velho As meninas querem treta, mano Vai ser legal mesmo Bom, galera Vamos começar aqui Atordoando uma delas, né? É, deixa eu ver aqui Eu tenho que roubar A garota valentona Aqui de trás Eu estou de 2, 3, 5 Vamos roubar ela Putz, as meninas são bem fortes, hein? Sai da sombra Perdeu Roubei sua boneca Sua trouxa Fala de um boneco mesmo Felipe Bom Ahn Stan, você vai Dar um ataque normal Nessa mina aqui, ó Eita, porra Que ataque forte, mano Me hipouco Ai, vadia Me deu dois socos, velho Toma, facada na bunda, mulher Bom, vamos acabar com a mina lá de trás? Vamos Ah, eu não posso usar quebra espadas, né? Então eu vou utilizar o punhalado nas costas aqui Vou sair das sombras Vou sacar minha faca Levantar e apoiar Yeah, já era Agora eu vou ganhar mais um ataque Por causa da minha habilidade Do meu capacete Do negócio ali louco E aí eu vou atordoar A próxima Vamos mandar um roubar aqui Na garota valentona De 1913 de vida Aí a gente acaba com a luta Praticamente na próxima rodada Porque agora o Stan Mata a mina de boné ali A mina frentista E aí a gente finaliza ali Na outra mina Que já está desmaiada Nossa, 1172, moleque Que que é isso? Vai lá, Stan Faça seu show aí, rapaz Olha, ainda pegou de raspão na outra É, moleque Fazer o que, né? Ah, é um Justin Bieber Que vibra Opa, eu fiz amizade com uma menina já Aí sim, hein? 45 amigos E agora uma menina, rapaz Tô bem, tô bem Vamos ver o que mais eu tenho que fazer Opa, eu matei um gato Nossa, isso foi muito cruel Mas ele não morreu Porque ele reagiu com o meu peito Então foda-se Ah, vamos ver o que mais Fale com ele na prefeitura Ah, não, calma Ainda preciso ir lá falar com ela Eu fiz amizade Não vou ter que falar com ela Ah, ficar aqui Não, vamos lá Conversar com as garotas Bora Nossa, ela precisa me vendar Que frescura da porra Nojo causa dano periódico Interfere na Eita As fotos Nossa, ela precisa me vendar Nossa, ela precisa me vendar E aí? É... ele não fala. É difícil! É isso que é? O que é? É o que é? É o que é? O que é? Não temos tempo para isso! Isso aconteceu muito grande e nós temos que fazer algo! Eu sei. Eu pensava que ele poderia ajudar. Oh, não é uma ideia ruim. Eu coloco a ideia de Annie. É o que ela vai fazer! A moção foi brilhante para fazer o novo cara ajudar a Monika Ryland. Ok, novo cara, olha. Temえて terrível rumores que o nosso amigo Ali foi encontrado no clínico. Eu nunca fui para a clínica. Eu não sou uma vaca. Nós não sei. Mas a pessoa está falando sobre Ali de Monika Ryland. E então ela tem a gallo de actir bem de mim! Nós temos certeza se a monika Ryland é uma b**** ou não. Então, vamos enviar a Facebook a página com sua foto, Então diga-lhe que você é o irmão do bebê do Lakewood E você quer conhecê-la e perguntar-lhe qual a melhor coisa para receber o bebê para o seu aniversário E ver se a Monica tenta te atingir, porque dessa maneira Nós podemos ver se a Monica é uma garota manipulativa Certo! Faça essa tarefa para nós e as garotas vão considerar o seu pedaço Sparkle! Sunshine! Gente, só eu não entendi nada A mina fala muito rápido, jovens, que isso Você vai encontrar a Monica esperando você no parque Tudo que você tem que fazer é pretendê-lo ser o irmão do bebê do bebê Beleza, bom, então eu vou ter que ir lá no parque agora para falar com a menina Tá, vai, vamos lá Eu preciso passar, posar como namorado do bebê Tá aqui no parquinho, é isso E onde eu tô? Tô na prefeitura, que é na casa do caralho Então vamos lá, vai Que é uma bela corrida, pessoal Então como vocês viram, a gente se infiltrou ali na reunião das meninas e tal Ah, velho, calma a boca aí, eu tô estando Você, eu te assusto? Olha você, velho Tô usando um elmo Eu tô usando um capuzinho da sua arte, né Bom, pessoal, então como vocês viram, a gente conseguiu aí o contato das meninas Gente, um zumbi nazista ali, ó Caraca, mano, ninguém faz, tem um policial ali não fazendo nada Tem um zumbi nazista ali, bom, dane-se, deixa o zumbi nazista ali Então, pessoal, como vocês viram, agora a gente vai ter que fazer o trampo de... Pras minas aí, pra elas poderem apoiar a nossa causa, né, velho A gente querendo salvar o mundo e as minas querendo que a gente pague de namorado de uma outra mina Pra ver se a outra mina é vagabundo Nossa, que rolê, velho, que rolê Meu Deus Cadê? Quem que é a menina que eu tenho que pagar de namorado? É essa aqui? Eu não sei cadê quem é a menina Ah, essa aqui, ó Beleza Oh, hi You must be Mike Mikey So, you wanna talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend I think she's really great I don't know if she's the end-all, be-all of girls I mean, she's a little two-faced, if you ask me But, hey, I've read a lot of your Facebook profile And I think you're a really interesting boy Uh-huh We knew it You two-faced manipulative whore What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch What do you mean? You guys are my best friends Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested Monica, what the fuck are you doing? Meu Deus Uh-oh Hey, Jake Have fun, you two-faced gang Guys, wait, please, come back What's the big idea trying to fuck my girlfriend? O que? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand that Oh, moleque folgado, velho Eu tô aqui ajudando as minas, seu filho da puta Let's go, dude É um moleque mais velho, mano Vamos, vamos Eu já vou começar Ah, ele é chefe Ele não vai ficar atordoado, né? Ah, porra Tem 3 mil de vida Talvez até dê, hein? Vamos ver Babaca Ah, ficou Já era Nossa, muito fácil, mano Moleque babaca Ele tá achando que ele veio brincar comigo, né, velho? Vai, Stan Arrebenta Agora é minha vez, já Vou jogar uma bola de basquete na cara dele Porque nada dói mais Ou dá Não, eu quero botão Ai Nossa, não matou, velho Vai lá Está Então finaliza com essa brincadeira aí Moleque babaca Achou que tinha alguma chance Contra o novo garoto E a Mônica virou minha amiga Vamos extorquir esse menino babaca aqui Nossa, 35 centavos É um pobre mesmo, viu? Galera, então a gente conseguiu já fazer nossa missão As garotas nos devem um favor agora, né? Vamos ver Fale novamente com N na prefeitura E conte o que aconteceu Ah, meu Deus do céu Vai mandar eu voltar lá agora Ah, se ferramina Caramba, que raiva, velho Bom, galera Desde já eu peço aquele joinha Aquele favorito Eu espero que vocês estejam gostando da série Esse episódio foi um pouquinho mais parado aí Mas é um ponto de desenvolvimento na história, né? No caso, é aquele episódio Que a gente tá juntando as alianças Para a Grande Guerra, né, velho? Eu pensei que a Grande Guerra tinha sido no colégio Mas não Vamos deixar então um pouquinho, vai Radical Antes de acabar esse episódio aqui Babaca Vamos matar o zumbi nazista, velho Tá errado isso aqui Um zumbi nazista Eita, porra O gato nazista, velho Tá Vamos começar Atordoando quem? O gato ou o tropego? Tropego Bom, vamos deixar o cara Atordoado Deixa o gatinho vivo Que com certeza ele tem menos defesa, né? Já era Já tá com o pé na cova, já? Vamos usar alguma habilidade de stun Só pra testar Eu tenho o quê? Ataque inimigo com um bilhão de golpes Vamos ver esse aqui Esse aqui parece legal, hein? Ixi, eu não vi o que eu tenho que fazer Ah, ele vai virar, será que um super personagem também? Olha que louco, velho Eita pomba, moleque Nossa, mandei um burn no louco, hein? Ai Ai Caraca, o miado do gato nazista me deixou sangrando, velho Vamos finalizar ele E aí eu já vou ter mais um ataque já, ó Saquei, levantei e apoiar a lei Zumbi nazista safado E agora vamos acabar com o gatinho, né? Eu vou atordoar ele A princípio Ah, bom Será que ele vai morrer, né? Não precisa nem disso Mas tudo bem Já vamos matar ele de uma vez Já era o gatinho também Finalizamos mais uma batalha contra um zumbi nazista, né, pessoal? Fiz isso aqui só pra gente Matar um zumbi nazista, né? Não, nazistas nunca são legais, cara Então, agora a gente pode ir embora de novo Peguei o dinheiro O gato tinha mais dinheiro que o zumbi nazista, brother Aqui, ó Teleporte Pro chão E vamos continuar Eita Eita, a intenção absolutamente não era vir ali Era vir aqui Bom Vamos continuar Vem, Stem E vamos finalizar Fica quieta Meu Deus do céu Oi, tia Oi, tio Estou só a rir, né? Esse babaca Cadê a minazinha? Olá, amiga Finalizamos, ó Tá quieto Ei, vamos lá, vai Vamos de novo conversar com as novinhas Caraca, eu tenho que ficar cego toda hora Que desnecessário isso, gente Ai, vai ter que ouvir aquelas putinhas falando rápido pra caramba agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mentira Mano, qual que é a viagem agora, véi? Ai, meu Deus Vamos olhar numa menina Mas então vamos ver uma gostosa, hein, galera É, puta Uma ruiva Porque quem não pira nas ruivas, né? Yeah Sou uma ruiva, gatinha Opa Bem vadia Quero ser bem Olha, essa aqui é bem vadia, né, velho Quero ser uma vadia Nossa, eu sou uma vadia Agora eu vou colocar maquiagem Maquiagem azul Nossa, velho Eu sou muito linda Deixa eu ver O que é bem de vadia aqui Ah, salto não é muito Deixa eu pegar o salto mais alto que tiver, né? O que mais eu posso fazer? Acabou? Sim, tô certo Nossa, velho Eu sou muito vadia Agora eu vou poder seduzir garotos Ok, meu filho Vá dentro da clínica de aborto E encontre a sala de registro Pegue uma foto de todos os registros Da última semana E texam nos Isso nos ajuda a descobrir, quem é a two face bitch Eu tenho certeza que você pode apreciar, por que nenhum de nós pode fazer isso Nossa, que filha da puta Tá, beleza Tá, pessoal Eu tô uma menininha bem bonitinha, né Vamos só arrumar aqui, por que eu não gostei Né, eu já sou uma dama Vamos incorporar Eu vou ter que tirar Eu tô com o machucadinho ali, ó Ah, mas o machucadinho fica Ó, que merda Bom, não dá pra tirar o machucadinho, gente Então vambora, vai Vamos lá Estamos entrando na clínica de aborto E vamos ter que tirar uma foto agora, galera Do negócio de registros, hein Mais ou menos isso Então fica aí, Stan Deixa que eu cuido de tudo aqui É aqui Não, como assim, velho E agora, como é que eu vou Ah, já sei, galera Pera aí, por aqui eu acho que vai ter alguma entrada Algum vacilo Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, velho, que absurdo Mano Mano Caraca Ai meu Deus Que medo Véio, essa aqui é a cena que foi censurada, né Do aborto e tal Que escroto, mano Bom, então tá Nosso objetivo era só causar uma distração Galera E ó É aqui que vamos parar mais esse vídeo Depois dessa cena que deveria ter sido censurada na Europa E aqui no Brasil não Porque foda-se É nóis que tá Aqui é BRUE Eu espero que vocês estejam gostando da série É um episódio de quase 20 minutos Vocês pedem direto, né Então tá aqui Quase 20 minutos, galera Eu espero vocês no próximo vídeo Pra ver como a gente vai terminar com isso aqui A gente quebrou a máquina do aborto, jovem É isso aí, galera Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Pati E até a próxima E VA LEU LEU